Confira a entrevista de Bel Pes, só aqui, no 3M Inovação. Bel, agora mudando um pouco de assunto, gostaríamos de saber sobre os seus hobbies. Qual o seu favorito? Ele tem ajuda de alguma forma com seus projetos? O que eu mais gosto é de conversar com as pessoas. Eu gosto de colecionar histórias, entender o que é importante pra pessoa, né? Tipo, eu tô aqui hoje em Estocolmo porque eu vou fazer amanhã uma... Daqui a algumas horas, uma palestra, uma conferência bem grande de internet aqui. E hoje uma amiga me apresentou pra uma amiga e eu andei pela cidade ouvindo as impressões daquela pessoa sobre como que é morar aqui, visão de um brasileiro, chegou há sete meses. E assim, eu tava totalmente encantada com aquela conversa. Eu tenho muito interesse, eu aprendo muito com as pessoas. Então, eu amo conhecer novas pessoas, eu amo visitar novos lugares, eu amo experimentar novos pratos de comida. Eu adoro coisas diferentes, eu adoro aprender. Então, tem muito a ver com os meus projetos, né? Se a gente pensar em algo mais amplo, eu gosto de criar em geral. Então, eu amo compor músicas, eu amo ficar pensando em uma nova ideia pra um filme. Isso é hobby, né? Isso não é... Eu ainda não tirei essas do papel. Mas isso ajuda muito com os meus projetos, porque abre a cabeça com esses novos horizontes. Então, cola bem os hobbies com os meus projetos. Confira outras matérias em 3minovação.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho